Bateu bonito galera, nossa que coisa linda Fala galera, beleza? Você está no canal Shaira Onix Então tá aí galera, chegamos aí né, aonde a gente havia mencionado, eu havia mencionado a vocês ao nível 30 Como eu mencionei a vocês aí basicamente uma semana da vida real aí, a gente pescando, 7 dias A gente conseguiria aí né, fazendo algumas tarefas, algumas missões que eu havia passado anteriormente a vocês Seria possível aí você chegar ao nível 30 Provavelmente você já está bem próximo ou já me passou, a gente vai dar o nosso próximo passo aqui Lembrando que esse próximo passo que eu vou aplicar aqui pra mim na minha conta em pessoal tá galera Não estou recomendando você fazer isso daí Assiste o vídeo primeiro, vê se está na altura pra você realizar o que eu vou fazer aqui Se estiver na altura, você já pode realizar Caso contrário, eu recomendo você fazer um farm em outros locais aí pra levantar um pouco mais de dinheiro, beleza? Chegando no nível 30, então a gente desbloqueia aqui o lago Sightcruise Pra gente clicar aqui sobre espécies de peixe A gente vai ter aqui umas espécies muito interessantes Vários peixes únicos lá pra gente capturar Tem o bagre azul, a gente tem o bés da boca pequena, corvina de água doce Os turjão de lago, tem o lúcio amiscarado, o lúcio europeu Tem o outro lúcio amiscarado mais aqui embaixo Temos aí também o picão verde, uma alternativa pra você fazer uma grana lá Inclusive tem o único lá, tá galera? Chegando aí a mais de 8kg Tem o salmão do Atlântico, tem o Tiger Musk Truta das Fontes, Truta Marisca, Truta Tigre e o White Bass Bom, o que é o foco de farm lá, Chaira? Estou querendo entrar lá no mapa Sightcruise, em Michigan O nosso foco lá, tá galera? Vai ser esses peixes aqui, os lúcios Como o Tiger Musk, o lúcio amiscarado aqui com o hífen O lúcio europeu e o lúcio amiscarado sem o hífen E esses peixes aqui que vão dar pra gente lá, né? Uma bela de uma grana e um XPzinho aí Pra gente poder subir de nível aos poucos Claro, né? Vale eu mencionar aqui Que talvez peixe de troféu e um único, tá galera? Você não vai conseguir colocar aí dentro do seu cesto É porque talvez não seja compatível aí o tamanho do peixe Pra você saber, tá galera? O tamanho do peixe Ah, Chaira, mas qual que é o tamanho do peixe, cara? Que chega no máximo lá em Sightcruise Então você pode vir aqui, ó Do lado direito do seu nick Tem aqui, né? O status global Onde você pode clicar aqui, ó Sobre peixes Você vem aqui, ó Peixes Então eu vou fazer uma pesquisa aqui Por exemplo, eu quero saber aqui do... Do lúcio europeu Então a gente vai procurar o nome dele aqui, tá galera? Ó, a gente tem aqui o lúcio amiscarado Eu já achei ele aqui em cima Tá aqui o lúcio europeu Basta eu clicar sobre o peixe E ele já vai dar aqui pra mim, né? O maior peixe capturado Naquela região, ó Não só naquela região Como em outros mapas Mas aqui você vai ter uma base, tá galera? O tamanho máximo que chega aí o peixe Ou seja, o maior aqui tá dando 21kg 468g Então eu tenho que ter em mente aí Que o meu cesto de pesca Ele tem que ter uma captura pra um peixe maior Acima de 21kg Pra eu poder levar lá, né? O lúcio europeu único Ou capturar lá o troféu Vamos clicar aqui novamente Vamos dar uma olhada aqui agora No lúcio amiscarado Tá aí o lúcio amiscarado, tá galera? Ele pesa aí 26kg 967g Quase 27kg Ou seja, então o peixe maior Dentro do nosso cesto Teria que ser lá de 30kg A gente vir aqui sobre loja De pamentos, né? Cesto de pesca Na altura que a gente tá Do nosso nível Nível 30 Infelizmente a gente não possui aqui, né? É cesto Com esse tamanho de captura A não ser que você tenha moeda suficiente Pra comprar um cesto desse daqui Mas eu já falo pra vocês Que não compensa, tá galera? E a gente tem aqui no nível 28 Um cesto de pesca Com a captura total de 90kg Pra um peixe maior Permitido aí de 15kg Talvez a gente consiga, tá galera? Capturar lá Alguns peixes de troféu E a gente dá pra gente trazer Então eu vou passar Toda a informação pra você nesse vídeo Vai ficar um vídeo aí mais longo Mas é um vídeo bem Explicativo aí Pra você tirar todas as suas dúvidas Vamos ver quantas que eu vou gastar Eu permaneço ali Com quase 100 mil na minha conta E eu já vou torrar toda essa grana aqui Basicamente eu vou ficar sem nada O que você vai comprar agora então, Chara? Pra entrar lá no Sitecrate? Bom, a primeira coisa que eu vou comprar, tá galera? Vai ser um caiaque Porque o mapa lá é bem grande E o nosso equipamento que a gente vai levar é muito leve Ou seja, a gente vai pescar em cima do caiaque E o peixe vai arrastar a gente Pra gente capturar ele mais fácil Se eu vir aqui sobre loja Vem aqui sobre barcos, caiaque A gente tem alguma variedade aqui de caiaque Porém com preço aí um pouco salgado Custando aí o menor valor aqui de 20 mil Então eu vou comprar, tá galera? Esse de 20 mil Pronto, comprei aqui Já gastei 20 pontos aqui no caiaque Ele já cai aqui pra mim no meu personagem Eu não preciso ficar pagando diária De aluguel de caiaque lá dentro do mapa Outra coisa, tá galera? O nosso equipamento de fundo Eu não vou conseguir ter dinheiro suficiente Pra levar um equipamento de fundo lá Ah, mas se você tivesse dinheiro, Shira Qual equipamento você recomendaria Pra me pescar lá em Site? A gente vem aqui sobre várias, né? Várias feeders Você tem como opção, tá galera? De comprar aqui o último equipamento que tem Que é a Big Ali 450 Ela custa 10.700 Uma resistência total aí pra 9kg Vindo aqui sobre linha, multifilamento Você tem que se atentar aí com a linha do seu equipamento Pra um equilíbrio perfeito, tá? Então a gente possui aqui até o nível 30 Olha lá, resistência de linha de 9.1kg Como a gente não tem ainda, tá galera? Desbloqueado aqui em várias de fundo A gente não tem desbloqueado Vai desbloquear no nível 34 A Buton Sniper 300 De pesca de fundo aí também, né? De 3 metros de comprimento Custando aí 18.750 Essa aqui seria ideal pra gente pescar lá Com uma resistência de 14kg Vou levar, tá galera? O equipamento de fundo Só pra fazer a missãozinha lá, ó Clicando aqui sobre missões, né? A gente tem a missão de Sitecron Exploração Esses peixinhos aqui são peixes pequenos Então dá pra me capturar Ganhar esse dinheiro aqui Essa moeda Ganhar essa flor carbono Mas os peixes maiores lá Eu não vou colocar esse equipamento Vou levar aqui também A Jingwiner 270 De resistência de 6kg Com o Bremer 4500 De resistência de 6.9kg Pra pescar lá, tá? Um picão verde Dá pra pescar um picão verde Dá pra bater uma perca amarela Dá pra bater lá um salmão do Atlântico Um sável americano Dá pra pescar a truta das fontes A truta marisca E a truta tigre Já pros luxos, tá galera? Então eu vou remover aqui o meu equipamento mais leve Bom, pra pescar os luxos lá Vou vir aqui sobre loja Varas para molinete Você também tem a opção aí De vir aqui para varas para carretilha, tá? Isso aí fica escolha ao seu critério Eu prefiro vara para molinete Várias para carretilha, tá galera? Você tem a Best Caster 240, né? Custando aí 14 mil Com a resistência máxima aí pra 11kg, ok? Qual que é a carretilha boa pra ela aí, Shire? Vamos aqui então sobre carretilhas A gente pode avançar aqui um pouco a página Como ela tem uma resistência lá pra 11kg, tá galera? Seria ideal aqui você colocar essa retilha aqui pra 10kg Tá custando aí 18,800 Tem outra aqui também de 10kg custando 18,500 Eu vou vir aqui sobre varas para molinete E eu vou estar adquirindo aqui a Tora 290 Ela tem uma resistência de 9,5kg Por que, Shire? Por que você não pega aí a Lock 200 aí de resistência de 10kg? Eu já vou explicar o motivo, tá galera? Então eu vou comprar aqui a Tora Pagar 9,500 nela Vou vir aqui sobre molinete Vou tá comprando aqui o molinete Hornet 4000 Ele custa aí 16,400 Ele tem uma resistência pra 9kg Tá aqui o meu equipamento Já vou montar ele aqui, tá galera? E a linha, Shire? Que linha que você vai colocar aí nesse equipamento aí, né? Equipamento de 9,5kg Se a gente vir aqui sobre loja, multifilamento A gente vê que a gente não possui aqui, né? Linha suficiente pra colocar nele, né? Tem uma linha trançada aqui, ó 0,19mm Caso você queira comprar ela Pagar 33 moedas nela Você pode comprar Eu não vou gastar tudo isso de moeda na linha, tá galera? Eu vou esperar mais um pouco Porque ela vai desbloquear pra mim aqui, ó Mais à frente E a gente possui aqui, né? Até o nível 30 Linha de resistência pra 9,1 Ou seja Se eu for travar a fricção do meu equipamento Com essa linha aqui Não vai aguentar, tá galera? O peixe ele vai arrebentar a linha E você vai ficar frustrado lá no mapa Então se você clicar aqui sobre missões Você vir aqui sobre missão de maestria, né? Eu vou clicar aqui nas missões que eu já completei Por exemplo, aqui tá galera? Em maestria Tem uma missão aí bem fácil Que é o Pomox Nigro Maculatus Isca de silicone lula Você realizando essa missãozinha, né? Que é capturar Você equipa aí o Jig Head número 1 Com a isca de silicone lula Vai lá pro Lago Emerald Pega um Pomox Acima de 450 gramas No Lago Rock Também de 450 gramas E no Rio Nehrim Você acaba ganhando essa colher de troféu 21 gramas 3 barra 0 Juntamente aí com uma linha trançada De troféu 0,28 milímetros Essa linha trançada aqui A gente vai usar muito ela agora no começo, tá galera? Então eu já ganhei a linha Ela está aqui, ó Eu tenho aqui na minha casa E tem aqui outra na minha mochila Então ela tem Se você clicar aqui sobre as configurações Ela tem uma resistência de 13,6 Mas não é uma linha muito forte, Shira Pra colocar nesse equipamento? Não tem problema, tá galera? A linha não tem problema Se a linha passa muito aí do equipamento O importante é a gente conseguir Travar essa fricção Pra não sofrer muito lá Na captura do peixe Então eu vou utilizar aqui Essa linha trançada, ó 13,6 quilos Deu 142 metros Dá pra gente pescar tranquilo do caiaque Lembrando, né? O Lucius lá, tá galera? Eles possuem dente Ou seja, você vai perder muito fácil Sua isca lá Se você pescar sem um líder Qual o líder que a gente coloca Nesse equipamento, Shira? Vou ver aqui sobre loja Linha, Titânio Líder Se a gente avançar toda aqui A nossa página Até a altura do nosso nível A gente só possui aqui Até o nível 30 Um Titânio Líder de 10,1 E a gente vai pagar nele aqui Oito moedinhas, tá galera? Infelizmente não tem o que fazer Eu vou comprar aqui Esse Titânio Líder Comprei Ele vem em 10 Titânio Líder Dá pra mim usar bastante Lá no mapa Já coloquei ele ali E isca, Shira? O que esses peixes Costumam sair lá? Qual isca que pega eles lá Na artificial? Então na artificial, galera Eu vou ver aqui sobre loja Iscas artificiais Crankbaits Você tem a opção, tá galera? De adquirir aqui uma crankbait Ou um plug de barbela Ele também vai bater lá Tá custando 4 mil aqui Lembrando aí Com o anzol maior possível Então a gente pode pegar Aqui os 4 barra 0 Eu não vou levar Eu prefiro levar Um outro tipo de isca Que é aqui A jerkbait Então eu vou estar adquirindo Aqui uma jerkbait Você pode comprar Essa daqui Que ela é a Tigre Ou você tem a opção De comprar essa outra Aqui com listras amarelas E pretas Infelizmente, tá galera? Seria bom O anzol dela Sendo um 6 barra 0 Mas vai desbloquear Pra gente Bem mais a frente Eu não tenho aqui desbloqueado Mas a gente vai pagar Na moeda 42 moeda é muita coisa Então eu não vou comprar já Vou esperar mais um pouco Que ela desbloqueia Aqui no nível 31 Já desbloquei Uma aqui de 42 gramas 6 barra 0 Daí eu volto e compro ela Então por enquanto Eu vou comprar aqui Essa jerkbait 18 gramas Aqui pagando 2.850 nela Outra isca Que eu recomendo pra vocês É isca de superfície Você pode estar comprando Uma walker 14 gramas 3 barra 0 Pra você levar lá Eu já comprei E também você tem A possibilidade De comprar uma popper 21 gramas 4 barra 0 Eu vou comprar Essa daqui, tá galera? Vou pagar 3.100 nela Bom, tá aqui As minhas 3 iscas artificiais Que eu vou bater lá Pra mim pescar os luxos Então eu já vou colocar aqui Como por exemplo O popper Então eu vou ter uma varinha Aqui, tá galera? Pra farmar os peixes menores E uma aqui pra farmar Os peixes maiores Eu vou mostrá-la pra vocês Dentro do mapa, ok? Já compramos aqui O nosso caiaque Mas, ô Char E o cesto de pesca, cara? Não tá muito pequeno Pra gente viajar pra lá, não? Tá, tá galera Inclusive eu ia mencionar a vocês Eu possuo aqui, né? A fieira De 50 kg de captura total Mas o peixe maior permitido É de 15 kg É, vir aqui sobre a loja E comprar esse cesto de pesca aqui, ó Do nível 28 Que é um cesto pra 90 kg Seria o ideal Vou pagar 24.580 nele Porém, vai quase quebrar a minha conta lá, ó Mas, pra fazer como exemplo Pra você aí, tá? Por isso que é importante Você assistir o vídeo até o final E eu vou tá adquirindo aqui esse cesto Então eu vou pagar aqui 24.580 num cesto Captura total de 90 kg Com peixe maior de 15 kg Tá aí, galera Basicamente aí quebrou a nossa conta Não tem problema Vou modificar aqui, né? Tirar a fieira e colocar o cesto Agora eu posso capturar mais peixe E o que eu posso fazer Pra me ajudar um pouco lá É vender aqui já Né? Essa fieira, ó Não vai dar uma venda muito boa Mas já me ajuda Pronto Permaneci na conta lá Com 22.404 Mas, lembrando Tá? Que pra gente viajar lá pra ScienceCross A gente vai ter um custo de viagem De 9.800 Mais a licença avançada De 8.000, tá, galera? É bem salgadinho, tá? E a gente vai ver E finalizar Quantos que a gente ficou Aqui na conta E ver se vale a pena você fazer Né? Esse tipo de aventura Bom, então já vou comprar Aqui a licença avançada Dito isso, tá, galera? Bora lá, então Pro lago ScienceCross Chegando aqui dentro do mapa Do lago ScienceCross A gente já consegue aqui, né? É, concluir um desafio Que a gente gastou Em uma certa quantia Em dinheiro Ele dá aqui como prêmio Uma moedinha Poxa, mas que isca? Você não falou a isca Da vara de fundo aí? Eita, que isca que eu posso usar? Você pode vir aqui Sobre loja Vamos ver se eu consigo Mostrar pra vocês Você tem a opção, tá, galera? De comprar lá a isca Shiner Pra você pescar aqui Peixinhos pequenos Vou mostrar aqui Sobre o meu inventário Tá aqui, tá, galera? Essa isca aqui, ó Você pode trazer aqui O Shiner Ou peixinhos pequenos Que eu não tenho aqui Tá, porque eu não vou Pescar aí com vara de fundo Então pra gente iniciar Aqui a gente precisa Dar um spawn aqui Pegar o nosso caiaque A pesca fabulosa Adentrando aqui dentro Do mapa A gente já conclui Um desafio, né? Ganha aqui 2 mil Né? Por viajar Pra esse local Bom, agora eu vou abrir Aqui pra vocês O meu tablet E mostrar aqui O trajeto Que eu preciso fazer Aqui com o meu caiaque Esses luxos, tá, galera? Eles estão batendo Mais ou menos aqui, ó Neste canto todo Aqui, ó Você vai conseguir Capturar os luxos Onde eu tô passando O cursor do mouse A gente tá aqui Então a gente precisa Pegar o nosso caiaque Remar, tá, galera? Todo esse trajeto aqui, ó Até a gente chegar Mais ou menos nessa região Vai demorar um pouco Tá? Pra fazer o trajeto Mas assim que eu chegar lá Eu mostro pra vocês Beleza? Eu acelerei aí um pouco o vídeo, tá, galera? Eu vou deixar assim Rodando Acelerado Por conta aí Das pessoas aí Que não conhecem o local, ok? Muitas pessoas já conhecem Aqui o mapa, né? Sabe aqui O trajeto pra chegar Até onde o peixe Tá saindo Então eu peço paciência Aí pra quem já conhece É pra mostrar aí Pras pessoas É que não Nunca visitaram Aqui, né? O lago sítico Beleza? Poxa, galera! Comecei a remar O caiaque aqui E eu vi que a Começou a ficar ali, né? Diminuir ali A energia do caiaque Tem alguma coisa a ver? A hora que diminuir Eu tenho que parar de remar Não Não necessariamente, tá, galera? Não precisa Ó, você pode ver Que eu tô Permanecendo aqui, né? Com o botão de remar Pra frente Que é o W Pressionado E ele não vai danificar Mais o caiaque Por isso Então você pode continuar É caso você queira Acelerar mais o caiaque Segurando o Shift O W Daí você precisa Da energia na barrinha Carregada, ok? Ele vai remar mais rápido Então, utilizando aqui Também o caiaque A gente cumpriu, né? Um desafio Que é o capitão Do remo 1 Eu já concluí aqui o 1 E ele abriu aqui o 2 Pra mim Então tá faltando Só completar o 3 Ganhei como prêmio aqui Duas moedas do game Ó, encheu a barrinha ali Se eu apertar aqui o Shift Junto, ó Olha Vai um pouco mais rápido Então chegando Mais ou menos Aqui nessa região Onde a gente já chega Se depara com a nossa Primeira moedinha Aqui na água Vamos parar aqui O nosso caiaque Próximo a ela Nessa região, tá galera? Costuma sair aí Um Lúcio Omiscarado único Então eu vou parar O meu caiaque Mais ou menos aqui, ó Eu vou abrir aqui Pra vocês O peixe Então nessa região Aqui a gente já vai Conseguir capturar Aqui, ó Esse Lúcio Omiscarado Troféu e único Sai também aí O Lúcio Europeu E sai aqui Esse outro Lúcio Omiscarado Lembrando, tá? Assim que você ancorou O meu caiaque Está ancorado Eu vou clicar de novo Aqui a tecla Z, ó E soltar a minha âncora Tá? Senão o peixe vai tomar Toda a linha do seu equipamento E vai levar embora Então eu vou começar Aqui trabalhando Aqui com o Popper Pra ver se a gente Consegue alguma coisa Da onde eu estou Aqui, tá galera O arremesso é entre 35 e 40 metros Arremessei lá Deu 33 metros Vou travar aqui Literalmente a fricção Do meu equipamento Está todo travado E eu vou vir trabalhando Essa isca, tá galera Enrolando aqui Com espaço E dando umas fisgadas Assim, ó Com o botão direito Do mouse Ó, vai bater galera Uh, bateu e não pegou Coisa linda Nossa, vai bater bonito Galera Ah, que jogo de ação Galera Esse era grande Nossa, era gigante Demais Não tem problema Vamos pegar o bicho Ali de novo Galera 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 Bateu bonito galera Nossa que coisa linda Tá aí galera Equipamento travado Kayak solto Agora só a gente toma cuidado Pra não bambear muito a linha Que delícia galera Muito gostoso pescar desse jeito Estamos com o titânio líder Estamos seguros que o peixe não vai arrebentar O nosso equipamento E vamos dar um passeio com ele aqui Já cumprimos ali um desafio Que é o peixe arrastar você assim no caiaque Cumprir o desafio Trenó de barbatanas Delícia demais galera Aô garoto Tá aí galera Capturamos o Lúcio É um escarado único 26,692 gramas galera Puxa que coisa linda Muito bonito esse peixe Infelizmente né Como eu havia mencionado a vocês A gente não consegue colocar ele né Dentro do nosso cesto de pesca Por que Chara? Porque o nosso cesto tem um limite máximo lá né Pra um peixe maior de 15kg Infelizmente a gente ganha aqui né 2307 galera De experiência Uma experiência muito boa A gente ganha Se eu pudesse levar o peixe Ele ia pagar pra mim 5.688 em dinheiro Vou mostrar pra vocês esse peixe Tá aí galera Coisa linda O Lúcio é um escarado único Ó os dentão dele ó Muito bonitão o peixe Ou seja então Vale muito a pena né Caso você queira fazer uma aventura dessa E trazer essas iscas aí Que eu mencionei a vocês ó Ó que coisa linda Vamos registrar aqui uma imagem Boa seu Zé Infelizmente eu vou clicar aqui em libertar Tá aí galera Cumpriu o desafio aqui né O trenó de barbatana Deixe um peixe que dou uma bicada Arrastar o seu caiaque Ou seja O peixe fisgou lá né Você vai Ele vai arrastar você Pra uma certa distância Onde você vai cumprir Uns desafios aí também No caiaque Vou abrir aqui Colocar uma boia marcadora Pra vocês Tá aí galera Essas são as coordenadas ó Menos 25,24 Menos 198,0 Capturei ele na parte da manhã Utilizando aí o Puper 21 gramas 4,0 Vou dar uma volta aqui com o caiaque Só pra mostrar pra vocês o local Tá ali a boia atrás de mim tá galera Então a gente tava parado ali ó Deixa eu pegar aqui no equipamento A gente tava parado lá Naquela primeira moitinha lá ó Onde eu tô passando o sinalizador E eu arremessei aqui nessa região Trabalhando a isca Como eu mencionei a vocês Vai sair aqui né Vários luxos aqui pra você Como o único de troféu Bom da onde a gente tá aqui ó Eu vou continuar Um pouco mais a frente Vou abrir aqui novamente O meu tablet E a gente permanece aqui né Nesse S aqui do lago E eu vou parar mais ou menos aqui Pra ver se a gente consegue capturar um luxo europeu Então posso continuar remando até mais a frente Conforme eu for pescando aqui tá galera E vai saindo os peixes Vai saindo alguns únicos É ao decorrer aí Tá dos vídeos no canal Eu vou mostrando pra vocês os locais As coordenadas ok Esse daqui vai ficar um vídeo mais explicativo Né um vídeo aí interessante pra você assistir Caso você tenha curiosidade Né tá chegando próximo ao nível 30 aí E tá curioso pra chegar aqui né No mapa Em Sight Cross Então tem essa oportunidade Que eu estou apresentando pra vocês Aqui galera Você vai parar o seu caiaque ó Mais ou menos aqui nessa região Ó Você pode parar o seu caiaque Mais ou menos aqui Desancora ele E você tem a opção De fazer arremessos aqui ó Em todo esse final aqui do mapa Vai sair peixe pra vocês ó Se você arremessar aqui mais a frente ó Sai o outro lúcio amiscarado único E aqui do lado galera Se você fazer um arremesso aqui Próximo aqui É a costa Você consegue capturar aí o lúcio europeu Então eu vou arremessar mais ou menos aqui ó Permanecendo aí com a isca Popper 21 gramas 4 barra 0 Trabalhando a isca da mesma maneira Ui Quase que pegou galera Nossa bateu bonito Coisa linda Lindo demais Não é tão grande assim esse ó Provavelmente a gente já vai conseguir levar Tá aí galera Capturamos aí o lúcio europeu de troféu ó Pesando aí 6,95 gramas Já coube no nosso cesto Deu uma experiência boa De 486 E pagou também uma grana interessante De 1881 Muito bonitão o peixe Vou clicar aqui em levar Já vou colocar uma boia marcadora nele Pra me saber Que ele pega naquela região Cumpri aqui também um outro desafio Que foi o troféu de lúcios Já ganhei aqui mais 5.380 em dinheiro 3 moedas do game E aqui o troféu Tá aí galera Nesse cantinho aqui ó Essas são as coordenadas Menos 111,44 Menos 338,37 Porque nesse mesmo local Em cima tá galera Vai sair o único Ok Então eu vou deixar aqui Não vou nem escrever aqui na boia Assim que sair o único Eu removo Coloco a boia do único Aqui pra vocês Mas vai ser no mesmo local A única coisa que fica assim né Um pouco mais Inquietante pra você É o fato de você Precisar ficar Estacionando novamente aí O seu caiaque No local de pesca Que o peixe vai ficar Puxando você toda hora Mas é bem gostoso É divertido Né Vale muito a pena Você experimentar Fazer uma pesca dessa Ô Charles Você não usou outra isquinha Pra mostrar pra nós Como é que é Então vamos colocar aqui Uma outra isca diferente Vou pegar aqui Meu equipamento Vamos colocar aqui Uma Uma jerkbait Que a gente havia comprado Como que trabalha Essa jerkbait aí Charles Eu costumo trabalhar A jerkbait assim tá galera Ó Eu costumo arremessar ela Assim ó Ó Jogou ela na água Ela vai nem encostar No fundo Já começa a enrolar E eu começo a trabalhar Assim na cisgada Com o botão direito Ela trabalha no twisting Ó Bateu bonito galera Coisa linda né Coisa linda né Vai levar nós dentro do mato Tá aí galera Capturado Então aí O Lúcio é um miscarado Sem o hífen Pesando 6,914 gramas Pagou uma experiência De 546 Ó Muito bom Já tô quase chegando Aí no nível 31 Pagou aqui ó 1380 no peixe Vou mostrar pra vocês Aqui o peixe Tá aí ó Muito bonitão E arremessando ali Mais ou menos Naquela região Onde eu capturei ele Tá galera Vai sair o de troféu Dessa espécie E o único Eu não vou estender Muito vídeo Pra não ficar assim Um vídeo tão grande Tão enjoativo Aí pra você ficar assistindo Então o que eu vou fazer Eu vou começar A dar umas pescadas Aqui assim que começar A sair tá galera É os locais Os spots Eu mostro pra vocês aí Com mais É precisão Cada local Onde saiu os peixes E também vou apresentar Pra vocês aí Se valeu a pena ou não Quanto que vai dar Um dia de pesca Capturando os Lúcio Europeus Beleza Nossa Bateu bonito Tá aí galera Capturado aqui O Lúcio Europeu E encheu lá Se você reparar Ali no canto superior Esquerdo da tela Já preencheu Ali né Os nossos 90 kg de peixe Então vou passar Um resumo rápido Aqui pra vocês Se valeu a pena ou não Né Se aventurar aqui Já no nível 30 Quando desbloqueio O lago Saintecruise Eu vou entrar aqui No meu inventário Tá aí galera Só pra mostrar rapidão Aqui pra vocês É o mesmo equipamento Que eu estou utilizando Não capturei Outras espécies de peixe A não ser aqui O Lúcio Tá Entrou aí O Lúcio Europeu Alternando a isca Entre Jerk Bait E a Popper 21 gramas 4 barra 0 Entrou o Lúcio Europeu Entrou o Tiger Musk Entrou aqui O Lúcio Alme Escarado Sem o Ifem Também andou batendo lá O Lúcio Alme Escarado Com o Ifem A gente capturou o único Infelizmente não deu aí Pra colocar aqui no sexto Mas tá aí Sai bastante Lúcio Europeu de Troféu Dá uma experiência E um dinheiro bom Então vamos fazer um resumo Aqui Eu vou avançar Pro próximo dia Vale lembrar Tá galera Aqui ó Eu pesquei aqui Do pico de atividade Aqui das 5 horas da manhã Até mais ou menos Aqui umas 9 horas Eu já avancei aqui É Pras 14 horas da tarde Agora são 16 horas lá no game Ok Já enchi aqui 90 quilos de peixe Vou avançar aqui agora Né Pro próximo dia Outra dica que eu quero Passar pra você É bem difícil Tá galera Você conseguir capturar O Lúcio Europeu Durante a noite Essas espécies de Lúcio Ele até sai Durante a noite Mas é bem raro É bem difícil Você conseguir capturar Então a pesca Que o farm Do Lúcio Europeu É só durante o dia Então você tem que Ficar atento E tomar cuidado Pra não ficar avançando Muito o horário Pra não gastar As moedas lá do game Ok Tá aí o custo De alojamento Pra você permanecer Aqui dentro de SiteCross Custa 2 mil Então eu coloquei Aqui tá galera Um dia de prêmio Só pra você ter Uma base aí De quantos a gente Vai conseguir ganhar Aqui na experiência Colocando aí a conta Um dia de prêmio Então deu aqui Na conta prêmio 8.906 De experiência 24.935 Em dinheiro Se eu tivesse aí Na conta comum Daria aí 5.937 Em experiência E 16.623 Em dinheiro Então deu Uma experiência boa E uma grana Bem boa pra gente Basicamente tá galera Eu já paguei aí O cesto de pesca Que eu havia comprado Bom vou abrir aqui Pra vocês de novo Aqui o tablet Tá Mas vale lembrar Que todo esse canto Aqui atrás Você vai conseguir Farmar aí Essas espécies de Lúcio Mais a frente Nos outros vídeos Eu trago pra vocês Os spots melhores Aí tá galera Conforme vai saindo Pra mim Mas nessas coordenadas A gente já conseguiu Capturar aí O Lúcio Amiscarado Com o IF Em único Menos 25.24 Menos 198.05 Pesando aí Quase 27 kg E um pouco mais atrás Aqui também sai O Lúcio Europeu Único E o de Troféu Nas coordenadas Menos 111.44 Menos 338.37 Bom Espero ter ajudado você Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe aí o seu like Se você é novo aqui no canal Convido você a se inscrever Venha fazer parte da comunidade Xaira Onix Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Tchau